É hoje meninas, é hoje que eu vou mudar meu cabelo, eu estou de saída, tô indo para o salão Ricardo Cassolari, o Bruno Santana já está me aguardando E a gente vai mexer no corte, provavelmente vai mexer na cor também, tô super aliviada e animada, eu adoro essas mudanças, acho que a gente tem que fazer de tempos em tempos mesmo Dar um up né, dar uma levantada na autoestima, não será nenhuma mudança super radical até mesmo porque não combina comigo né, não combina com a minha pessoa Mas sim, vai ter alguma mudança e eu espero que vocês curtam o resultado final, eu vou gravar aqui todo o processo e mostrar para vocês nesse vídeo Tchau 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 Ó gente, uma semana depois que eu fiz a nova cor, que eu estou com o novo corte, meu corte long bob atualizado O resultado final, o Bruno arrasou, ele fez algumas mechas, quer dizer, muitas mechas né, que eu pedi para ele deixar o cabelo iluminado Eu estava bem mais loira, a ideia nossa foi fechar um pouco, deixar o cabelo mais num tom assim, em tons quentes né Mas assim, mais uma pegada de inverno, num mood de inverno, menos loiro, sabe E eu gostei bastante, a tonalidade das mechas é marrom mel, tá, anotem aí meninas, marrom mel E eu já estava querendo mudar mesmo, já tinha conversado com o Bruno da última vez que eu estive com ele para atualizar o meu corte Que eu acho que foi no mês de abril, mais ou menos O Bruno trabalha no salão Ricardo Cassolari, que fica no Itaim BB aqui em São Paulo Vou deixar o contato dele aqui no campo de descrição para vocês E eu gostei muito, meninas, está bem moderno né, bem atual E a ideia realmente não era escurecer né, porque o meu cabelo já é escuro né meninas O meu cabelo já é castanho assim, escuro Eu gosto de fazer essas mechas, de dar uma iluminada sabe Eu acho bonito, acho chique, acho elegante, fica super moderno Não é que eu não goste do meu cabelo no tom castanho escuro, não é isso Mas eu curto esse efeito sabe, de iluminar o cabelo sabe Fica bonito né gente, o cabelo não fica tão danificado quanto com as mechas mais loiras né Eu sinto até que está mais fácil de hidratar o cabelo sabe, esse tom aqui não transparece tanto Eu fiz um babyliss aqui né, no meu cabelo, para ele ficar assim com esse volume e tal Eu sequei o meu cabelo ontem com difusor, depois eu quero gravar um vídeo sobre difusor Que eu ainda estou pegando o jeito de usar difusor sabe, e meu cabelo é ondulado Então ele não forma cachos né, mas ele fica assim meio liso, meio ondas Mas não é uma onda definida sabe, e secar o cabelo com o secador direto, sem o difusor E sem fazer escova, sem nada sabe, o cabelo não fica com umas ondas legais sabe, ele fica totalmente indefinido E se eu deixar ele secar natural, mais ou menos sabe, ele está formando umas ondinhas assim, mais ou menos assim Meio preguiçosa, mas passou a mão, as ondinhas já saem sabe Aí eu estou usando os produtos finalizadores, que eu já até gravei um vídeo Produtos da Paul Mitchell, o creme né, para ajudar a modelar o cabelo E o spray fixador, que é ótimo, que daí ele deixa o cabelo com uma textura O cabelo assim não cai né, tão rápido, ele segura o cabelo né, ele segura esse volume aqui né E aí eu faço as ondinhas com o modelador de cachos E aí o cabelo fica bem enroladinho, depois eu solto sabe, eu vou assim E aí eu uso um serumzinho também, para ajudar a diminuir o frizz Que eu tenho bastante frizz, estou com bastante cabelinho novo crescendo Mas gente, ai eu estou apaixonada pelo meu cabelinho novo, o Bruno arrasa E aí ele vai crescendo né, que tipo já fez uma semana que eu fiz o corte Parece que o corte vai ficando assim mais bonito ainda né, do que quando você já acaba de fazer Parece que o corte encaixa sabe, digamos assim, o cabelo se encaixa com o novo corte E aí ele fica mais assim bonitinho, mais fofinho E aí eu estou apaixonada pelo meu cabelinho, está muito bonito esse tom aqui, essas mechas Eu gostei bastante, eu espero que vocês tenham curtido também Que sirva de inspiração para vocês que estão querendo mudar também e tudo mais Vocês gostam desse tom de cabelo, vocês preferem a versão mais loira, com as mechas mais loiras Ou com as mechas assim né, mais assim marromel Vou deixar os contatos do Bruno aqui no campo de descrição Para vocês conhecerem o trabalho dele, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, me conte aqui nos comentários Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!